Boa noite, gente. Convidados. Convidar a participar. Gente, olha só, deu errado aqui. Vamos lá. Mais. A gente já deu errado. A gente já deu errado. O que eu faço, meu Deus? Vê no YouTube. Continuar no YouTube. Compartilhando. A gente já deu errado. Obrigado. 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 Boa noite. Tô me ouvindo, meninas. Por favor, fala aí Estão ouvindo tão, ouvindo tão Boa noite E aí, então me ouve Fala aí se vocês estão me ouvindo Hoje eu não tenho assistente Eu estou sozinha de novo Entendeu? Eu preciso de vocês falando aí Se está tudo bem Se estão me vendo direitinho Estão me vendo? Ah, que bom Agora sim Eu fico muito feliz Olha só Agora eu vou falar, né? Lia, seja bem-vinda Boa noite, Rosângela Maria José Brandão Deixa eu ver mais quem está ali Toninha Gente Antônia Toninha Mary Brito Olha, meninas Eu estou encantada com vocês Eu queria agradecer o carinho Que vocês estão tendo comigo Esses dias Eu ali Tentando Ensinar online Porque para mim é difícil Hoje eu estou sozinha Você viu que eu já me atrapalhei no início Mas é aquele moço que mora lá em cima Ele é maior É... Boa noite, Mary Boa noite Boa noite A todas vocês Hoje a gente vai conversar um bocadinho Porque as meninas estão lá Como é que eu vou fazer? Eu vou manter o curso Você vai deixar lá Tudo que eu estou postando Vai ficar lá no... Lá no YouTube, né? Ficar aí, né? No YouTube Por um bom tempo Eu não pretendo tirar essas aulas daí Né? As aulas que eu pretendo colocar lá no curso Não são diferentes daquelas ali Mas eu vou aprimorar elas um pouco mais Né? Então o curso que eu sonhei em montar E que é um curso que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer É um curso que eu quero ensinar do zero Eu quero ensinar a pessoa a modelar E quero ensinar a costurar também Porque tem muita gente que sonha em aprender Modelar e costurar Mas tem muita dificuldade E hoje em dia as coisas ficaram assim muito complicadas Por exemplo, aqui na minha cidade É assim, você paga duzentos reais Vai lá e aprende a fazer saia Você paga mais duzentos Vai lá e aprende a fazer não sei o que lá E é isso A pessoa às vezes fica Meio que, né? Vai lá aprender saia De um jeito Só uma saia Só uma Um modelo de saia Você vai lá, paga e aprende Se você vai dar aula Assim A pessoa às vezes não tem como ir todo dia aprender Né? E porque as pessoas trabalham E tem que ganhar o ponto cada dia E eu tenho anos Observado Como tem dado algumas aulas particulares Que as pessoas falam Ah, vem aqui e tal Então eu vou lá A aula particular assim Uma hora eu ensino a fazer uma gola Aí no outro dia eu vou lá Aí ensino a pessoa a fazer um bolso E assim vai É assim que tem sido as aulas particulares Só que isso não leva ninguém a realizar sonho Realizar sonho é isso que eu tô tentando fazer com vocês É vocês pegarem É aprender Direitinho, ó Passo a passo E depois ir lá E fazer sua roupa Igual nossa amiguinha hoje Que fez o vestido lindo Uma golinha bomba Eu fiquei impressionada Entendeu? E pra mim Isso é a minha vitória Ver vocês Assim Costurando Do zero Pegando um pedaço de papel De TNT De murim De pano Que vocês pegarem lá Fazer E mostrar E eu fiquei muito feliz A outra amiguinha Fez uma roupinha de bebê Tirando as As modelagens Fazendo o molde Do jeito que eu ensinei Entende? É isso Você quando Aprende modelar Aprende fazer A costura Eu fui Assim Não aprendi nada Eu fui assim Não aprendi Então, ó É verdade Você vai lá Paga duzentos reais Faz a saia Depois Ali pronto Acabou Não tem método A pessoa chega lá Te ensina a fazer a saia Quando você sai dali Você esqueceu Por quê? Porque não tem método Agora, se eu dou pra você Um método E falo pra você, ó Do ponto A ao ponto B Você vai marcar o seu quadril A altura do seu quadril Do ponto A ao ponto C Você vai marcar o comprimento Da sua saia Do ponto A pra frente Você vai marcar o quadril Mais três centímetros Da cintura Você vai memorizar Aquilo ali E você vai sempre saber Que você vai fazer Uma saia desse jeito Entendeu? Como você desce Depois você desce As laterais Se você quiser mudar Com seu molde básico Você virar ele Num pano No pano dobrado Em pône Dobrado Você faz uma saia Já godê Então você Com seu molde básico Você pode fazer milagres Como eu mostrei aqui ontem Da camiseta Da regata Do não sei o que Não sei o que Isso chama-se Luz E liberdade Você Aonde você for Você pode pegar o seu paninho Tem uma maquininha de costura Você ganha seu dinheiro Eu estou falando Porque eu faço isso Eu Vocês sabem Que eu tenho uma loja de fantasia Eu fui para o Rio Grande do Sul Eu estava lá em Vacarias Sentadinha Numa boa Meu genro Que estava na conta Da minha loja Ligou e falou assim Mandei Uma fantasia Pelo Mercado Livre Para uma moça Aí no Rio Grande do Sul Só que ela mandou dizer Que ficou faltando Um detalhe lá Da roupa Eu peguei e falei assim Mas como ficou faltando Se fui eu mesmo que embalei E eu avisei Que não tinha Ela falou que recebeu O correio Com a embalagem Rasgadinha E é possível Que alguém tenha Tirado a parte Da fantasia No correio Eu fui Lá na igreja Perguntei assim Tem algum irmão Aqui que tem Magna de costura Aí o amor falou É eu tenho Eu falei Eu posso ir na sua casa Costurar uma coisa Ela falou Pode Eu e meu marido Fomos lá No centro Da cidade Lá de Bacariz Entramos numa loja Eu perguntei A moça Ela tinha um tecido Ela falou Tem Eu falei Dá para você Me anjar Um metro e meio Fui para a casa Da irmã Costurei o que faltava Da fantasia da mulher E peguei o endereço Meu genro No meu endereço Eu coloquei no correio Como eu estava lá No Rio Grande do Sul E eu me laborava lá Eu mandei um sedex Do dia que o outro chegou E eu não perdi a minha venda Porque alguém do correio Resolveu roubar A peça Que faltava Para completar A fantasia da mulher Então Olha só A benção Que é Agora imagina Se eu tivesse uma loja De fantasia E não soubesse costurar Eu ia perder Aquela venda De 180 reais Porque a mulher Ia devolver A peça Voltando E o mercado livre Eu teria que Devolver o dinheiro Para o mercado livre Então Essa liberdade Essa liberdade Que eu falo para vocês A luz A luz Que ilumina Sua mente Traz para você A liberdade Eu quero muito Ensinar vocês Eu quero muito Que vocês aprendam E outra coisa Que as meninas Me perguntaram Hoje É sobre o curso O curso vai ser colocado No Hotmart Eu vou fazer um preço Acessível Para todos vocês Vocês são as minhas Primeiras alunas Do curso Costurando com Valéria Online Vocês vão ter um preço Bem especial Para este Primeiro curso Costurando com Valéria O curso Eu vou Vai ter duas aulas Online Né Uma aula De tirar dúvida E uma aula De ensinar Aquilo que está mais difícil Porque a gente Vai vivendo Vai montar Uma comunidade As pessoas Que vão comprar O curso Vai pertencer A essa comunidade E nessa comunidade A pessoa vai conversar Comigo E aí eu vou Tirando as dúvidas A pessoa vai Postando o que faz Vai Entendeu? Então Na verdade Eu quero uma Irmandade Entendeu? E estão As pessoas Que eu quero Que se torne A costureira De mão cheia Tá bom? Eu Eu e meu marido Meu marido Tá caçando vazamento Por aí A essa hora da noite Eu tô aqui sozinha Mas meu marido Me deu o maior apoio Porque é um sonho antigo Ensinar o Brasil Todo a costurar De uma forma Fácil E simples E vocês Hoje Vocês falaram Que realmente É fácil Todas as meninas Que foram Lá no grupo Hoje Elas testificaram Que já estão fazendo Testificaram Que era fácil E as pessoas Que vieram No meu primeiro Falaram Professora Eu coloco Quantos centímetros Gente Agora é isso Quantos centímetros Eu coloco Tal, tal Isso é sinal De que vocês Estão executando O plano O plano Era Ensinar Sem Matemática E outro irmão Falou assim Gente Eu tô amando Ter que dobrar Fita métrica Coloco lá em cima Nem me dou o trabalho Gente É isso aí Eu faço isso Em cima do pano Hoje Eu já não faço Mais molde de papel Eu lembro que Mais ou menos Uns cinco anos Atrás Eu joguei Todos os meus Moldes fora Então Imagina Eu tinha Quatro mil Fantasias Imagina Quanto de molde Eu tinha Encheu Dois Contêinerzinhos De lixo Aqueles De plástico Lá na frente Do prédio Eu coloquei Tudo Enchi tudo E mais um saco Só de papel Entende De tanto molde Que eu tinha Hoje Eu não uso Mais o molde Eu corto Direto no pano No mesmo estilo Que eu ensino ali Eu vou lá Coloco Em risco Com o giz Vou lá Faço E tá pronto Entendeu Eu não tenho Mais o trabalho De fazer No papel Depois Passar no pano Não faço Eu faço direto As pessoas que me veem Fazendo um fundo Você consegue Eu falei Gente São 40 anos Costurando Né Eu comecei Muito cedo 40 anos Costurando Profissionalmente Porque eu comecei A costurar Aos 10 anos de idade Né Eu Eu fazia E me dava Pedacinhos de tecido Pra fazer as coxas De retalho Na casa Dona Mariana Era a vizinha Do lado Entendeu Então Pra vocês verem Que o negócio aqui É longo Por isso vocês veem Que eu estou Bem velhinha Né Bom Eu já comecei Agora nós vamos Ao que interessa Eu vou ensinar Pra vocês A parte Das costas Do nosso vestido Que eu comecei Ontem Ensinar Né E porque Tem uma pequena Diferença Mas essa pequena Diferença Vocês vão entender Porque nós Na frente Nós tem um volume Aqui E atrás Nós tem um volume Aqui Então é isso aí Que eu vou ensinar Pra vocês Né Porque vocês Muitas vezes Vocês veem A gente vê Porque quando vocês Se tornaram A costureira De mão cheia Vocês vão Mandar Pelo meio Da rua Olhando O defeito Da roupa Dos outros Então você vê Os vestidos Subindo Assim Atrás As pernas As minissaias Subindo por trás Por quê? Porque a pessoa Não soube Fazer a modelagem Direito Então Isso tudo Eu vou explicar Aqui Como é que faz Pra isso Não acontecer Tá bom? Meninas Sejam bem-vindas Ai Beijos Vilma Você Não Eu não tenho Curso apostilado Meu curso É gravado Porque gravado Você vai ver Eu fazendo E apostilado Não Entendeu? O curso Vai ser É gravado Vai ser Assim Igual eu tô aqui Igual eu coloquei Lá no YouTube Porque você vendo Eu fazendo É muito fácil Você aprender E outra coisa Quando você Tiver dúvida Lá na comunidade Eu venho Online Eu venho Online Explicar Entendeu? Porque pra mim É Eu quero mudar A imandade Da costura Entendeu? E quero que vocês Se tornem Costureira E vai E esse curso Ele vem de encontro Uma coisa Que eu conversei Com Deus Há muito tempo Atrás Eu falei Deus Eu vou ficar Muito triste Se eu morrer E não passar Esse conhecimento Porque esse conhecimento Pode ajudar Uma pessoa A ganhar O seu próprio sustento E outra coisa Também que eu quero ensinar É fazer Pequenas reformas Como que você faz Pequenas reformas Porque se eu fizer Ensinar vocês A fazer pequenas reformas Você já começa A ganhar dinheiro Dentro de casa Entendeu? Então É como que eu faço É muito simples Eu ganho dinheiro Muito fácil Eu falo mesmo Eu tenho aqui Uma sacola Tá vendo? A sacola Essa sacola aqui É da minha vizinha Aqui do lado Hoje eu saí De manhã cedo Ela falou assim Valéria Eu comprei Umas calças Mas é preciso Que você faça As painhas dela Pra mim Eu imediatamente Falei Mas eu não tenho tempo Não sei o que Eu fiquei lá Ó Hoje eu já vi Ó Já fiz os bagunitas Algumas Tá tudo aqui Que eu vou te entregar Eu preciso pra não sei o que Entendeu, gente? Ó Aqui, ó A bagunita que eu fiz Não é nada Aqui, ó 60 reais Que eu ganhei Aqui na minha porta Então O que vocês têm que entender É que é muito fácil Ganhar dinheiro Quando se costura Mas o que que vocês precisam? Eu observei Hoje Numa conversa Márcia Ah, meu estilo hoje É estilo largado Menina, você pensa Num vestido pesado É esse Que é muito plano Ó Aí É assim, ó Quando você Sabe fazer uma coisa Você precisa Quando você quer Fazer uma coisa Você precisa acreditar Que aquilo vai dar certo Porque foi o que eu falei Pra uma mocinha hoje Lá no grupo Tem moço lá em cima Que mandou um moço Chamado Consolador Que esse capacita A gente A gente não nasce Sabendo nada Tudo A gente aprende A gente tem que desenvolver Isso Na nossa mente Na nossa cabeça E deixar o medo De lado Gente O medo Não é Do moço Lá de cima O medo É do moço Lá de baixo Das trevas Não permita Que o medo Paralise você Não permita Que o medo Deixe você Não aprender as coisas Outra coisa Que eu ouvi hoje É que uma pessoa Diz assim Eu já estou Muito velha Né Minha mente Tá cansada É pra aprender Essas coisas Pra essa pessoa Eu quero dizer assim Mesmo que o nosso Corpo envelheça O nosso espírito Ele é jovem Entende? O nosso espírito É jovem Então Você vai envelhecer Se você quiser Eu agora Dia 29 de outubro Eu vou fazer 60 anos Entendeu? Eu subo as minhas escadas Correndo Mas teve um tempo Que eu subia sentada De crise De artrite E artrose Artrite Rematóide E artrose E o que eu falei Pra mim Eu decretei Que aquilo Não era pra mim Quando o médico Diz Ah, a tendência Minha senhora É piorar Vai piorando Com a idade Hoje eu tô lá Na academia Puxando 30 quilos Entendeu? Então é isso Gente Não deixe o medo Não deixe ninguém Paralisar você Eu vou ensinar Hoje A par das torta E vamos começar Já falei demais Amo vocês Tá? Ana Joema Boa noite Você tá adorando Ai, você hoje Tá radiante Parabéns Ó Isso é vocês Tá bom? É vocês que me deixaram assim Vocês me animaram tanto Dizendo que meu curso É maravilhoso Vamos lá Eu vou pegar Meu esquadro E vou começar Ah Antes de eu começar A traçar Eu vou responder Uma mocinha Que me perguntou Sobre tecido Então vamos lá Gente Aqui tá um tecido Maravilhoso Ó Eu uso pra fazer fantasia Tá? Então aqui tá Aurela do tecido Então quando você vai Costurar Você dobra Pela aurela Entendeu? Você vai dobrar O lado da aurela Assim Mas não dobra Tudo assim não Você dobra A medida Que você precisa Né? No caso da blusa Ó Essa medida aqui Tá vendo? Assim ó Você vai costurar A blusa Daqui pra lá Entendeu? Assim ó Aqui ó Aurela tá aqui ó Assim Deixa eu pôr aqui ó Ó Assim Tá vendo? Tá vendo? Agora professora A pergunta dela Como que eu vou saber Se o fio Tá do lado certo? Você vai olhar A trama do tecido Geralmente você consegue Ver pelo avesso Você abre o tecido Assim Ó Abre o tecido Assim Você vai ver A trama Em pé Se a trama Tiver deitada Não é desse lado Você corta o tecido Pela trama Em pé Porque Muitas vezes Tem tecido Que não tem Aurela Mais Quando se tratar De malha Laica E também não tiver Aurela Você pode olhar A trama Mas além da trama Você faz assim Ó Ó isso aqui ó Entendeu? Ó Vocês estão vendo aí ó Esse tecido Ele tem um pouquinho Só de elastano Ó Ó Então aqui É o lado correto Do tecido Se eu faço assim ó Ó Já é diferente ó Tá vendo? Não faz aquele Ó Diferente Então ó São esses detalhes Que vocês tem que observar Professora E o que que acontece Se eu cortar O tecido Fora da trama Às vezes pode Quando você faz a roupa Pode não acontecer nada Sua roupa vai ficar bonitinha Mas quando você lavar Não vai ficar Trouxa Vai ficar torta Entendeu? Então aí as costuras Depois não vão bater Né? Sem contar também Que encolhe É Não Não tá muito certo Então É melhor Olhar a trama do tecido Ó Aquele puxãozinho É suficiente Pra você olhar a trama Em pézinho Assim Tá bom? É respondida A menina Eliene Seja bem-vinda Você é de Sergipe Uh Obrigada Pelo lindona É Valéria Estou vendo Que com você Até tristeza Pula de alegria É verdade Nós 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 É que decidimos Se nós vamos ficar triste Ou vou ficar alegre Ai que fulano me chateou Fulano te chateou Foi embora Já nem tá mais lembrando Ele te chateou Porque ele não tá nem aí pra você Agora você vai ficar Reumunhando isso É chateou Deixa ele pra lá E vai viver sua vida Comigo é assim As pessoas perguntam Você não tem problema? Tenho Mas o meu problema é eu E aquele moço lá de cima Lá O meu amigo Né? Jesus Cristo Meu irmão É só isso Entendeu? Eu vou daqui a pouco Pro quarto Agradecer por vocês Vou pro quarto Agradecer por ele Pelo dom que ele me deu Né? Fazer aquela oraçãozinha Das entranhas da alma Que é só eu e ele Ninguém mais Ó, meu amor Geralda, Maria É... Obrigada, tá? Olha só Vamos trabalhar Eu vou traçar aqui As costas Com o nosso vestido Olha, eu prometo Que eu vou comprar Um quadro bem grandão Pra gente poder Pra gente poder traçar Deixa eu ver esse negócio aqui Vamos lá Eu vou começar aqui em cima Tá dando pra vocês verem, né? Então eu vou começar Bem mais em cima Que é pra eu Poder Usar Até embaixo Deixa eu Empurrar mais pra cá Aqui Vou vir mais pra cá Aqui Esse quadro aqui Pra não ficar Nossa roupa não Ficar torta Então vamos lá Ponto A Ponto B Dois centímetros Que é a parte Que é a parte Das costas Né? Ponto D A quarta parte Do meu busto Que é 27 Então tá aqui, ó 27 Ó, lembrando Ó, lembrando, gente Que você Quando o busto Que você tira Os 20 A medida Que você põe aqui Do ponto A Pra formar o ponto D É a medida Só do busto Com a mobilidade Entendeu? Do ponto D Pra frente É que você Coloca A mobilidade Que é 27 28 29 Mais os dois centímetros Da folguinha Da roupa Entendeu? Então vamos lá O ponto D E daqui, ó Do ponto D Até o ponto C Vai dar O 50 Da minha Semi-cintura E o 55 Da minha cintura Vamos lá Não vou fazer aqui Não é A minha cintura É a minha cintura E o 28 Não é 50 Não, vai dar Vai dar aqui, ó Vamos lá 27 Vai dar 13,5 Vai dar aqui, ó Eu podia pegar daqui Então ela ia até aqui Mas pra mim E daqui pra baixo, ó Eu vou marcar O meu quadril Que é Eu tô fazendo o quê? Um vestido Tá lembrado? Então eu sigo aqui Marcando O meu quadril Então tá aqui, ó Então, ó E aqui Entre A e D Eu vou colocar 27 13,5 Pra ver O que eu digo Né? Que é o ponto E Aqui, ó Na minha Semi-cintura O ponto G Aqui, ó O ponto F Que é da minha cintura E o ponto aqui H Que vai ser o meu quadril E assim vocês vão embora Que vai ser o meu quadril Vamos fazer aqui tudo, ó Aqui 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 E aqui Pronto Já fiz os riscos E agora eu vou Trabalhar Pra vocês saberem Então vamos lá Do ponto A Pra frente Eu tenho que colocar A mesma medida Que é o 8 centímetros Do ponto Do 8 centímetros Pra frente Eu tenho que colocar A mesma medida Que é meus 13 centímetros Se eu abaixar em dois aqui Eu vou abaixar dois aqui Né? E já vou formar aqui Minha Cava Minha meu ombro E aqui, ó Eu vou formar Minha cava Puxa Não dá certo Aqui Formei minha cava E agora O que que eu vou fazer? Eu vou fazer A minha linha Imaginária Então Minha linha imaginária Ela vem Desse ponto aqui, ó Aqui tá Meu ponto Aqui, ó Desse ponto aqui Até a minha linha Do busto Deixa eu nivelar Aqui em cima Aqui, ó Pra não ficar torto Eu tô nivelando Nessa linha aqui, ó Então Aqui tá a minha linha Do busto Que vem até Aqui, ó O ponto D Do ponto D pra frente Eu vou colocar 27 centímetros 28, 29, 30, 31 Que é a minha Quarta parte Mais os dois centímetros Mais a minha mobilidade Então tá aqui No ponto E Eu vou colocar Eu vou colocar a minha Igualdade Que é 21 21 Do ponto A O que é 21? 21,5 aliás Por que 21,5? Porque eu não tenho Essa medida Na minha frente É 20 Aí eu coloquei 1,5 Pra fazer A minha exposta Aí o que que eu vou fazer Da minha forma Eu já vim aqui, ó Tá vendo? Num método Costurando com valéria 100 Já é assim A cava já tá pronta Fá simples assim, viu? No outro método Se você quer O método da matemática Se você quer ter certeza Que a sua cava Tá perfeita O que que você vai fazer? Vamos lá Você O que você faz na frente Você faz nas torres Você vai pegar aqui A medida já tá lá Eu que não marquei minha medida ontem Né? Eu fiz aqui ao vivo E ao ar Então eu vou fazer hoje de novo Então 37, 38, 39 Vou pegar os 39 Tá vendo? Vou dividir no meio Professora, por que você divide no meio? Só no meio? Por quê? Porque eu tô fazendo Uma frente E uma as costas Então A frente eu já fiz ontem Hoje eu vou fazer as costas Simples assim Então vamos lá A minha medida deu 19,5 Então Eu vou pegar Esse 19,5 E vou somar Com esses dois Que eu abaixei Na aula passada Eu somei com 4 Por quê? Porque a parte da frente É 4 cm que você desce Respondendo uma mocinha Que me perguntou lá Gente, eu tenho uma memória Qual é o que eu vou? Ela pergunta Professora O que que a gente faz Pra transpassar Pra frente? É isso aqui É isso aqui Que faz o transpasse Do ombro Pra você Quantas vezes Você já comprou Uma blusa Que ela vai assim Pra trás Fica assim Aí você vai andando E a blusa Vai parar E você fica Puxando pra frente Né? Por quê? Porque a pessoa Não teve o cuidado De fazer isso Hoje em dia Não se faz isso Porque as modelagens Industriais Né? Elas são computadorizadas Então é tudo assim Cortado E enfiado Pra vender Aí você vai lá E compra E leva a costureira Ajustar Não é assim? Pronto É isso Quando você faz Uma roupa Isso já não acontece Quando você faz Uma roupa Não acontece Respondendo Uma outra moça Que me perguntou Professora Como que a gente Tem que cobrar Né? Por uma roupa Que a gente faz Lembre-se O que você tá fazendo Pra aquela pessoa É personalizado Então O que é personalizado Tem que ter preço Foi-se o tempo Que as costureiras Era uma coisinha De fundo De quintal Que a pessoa fazia Pra agradar O vizinho Hoje não é mais assim Quem sabe costurar Tem um tesouro Na mão Tem uma mina De ouro Na mão Então não se deixe Levar Por aquele cliente Que acha Que você É só Uma costureira Esse espaço Que você está vendo Aqui Que hoje eu gravo Os vídeos É aqui que eu comecei A costurar Antes de eu bater Eu lembro Que eu estava Começando Com um amigo Meu Lá E lá Na Suécia E ele falava Inglês E eu estava aqui Falando inglês Com ele Uma pessoa Chegou aqui Num universitário Vem buscar Uma calça Que ele tinha Deixado aqui Pra fazer bairro E sabe o que ele Falou pra mim? Gente Eu nunca vi Uma costureira Falar inglês Eu falei Muito simples Vai pra Inglaterra Que lá tem Costureira Que fala inglês Né? Vai pros Estados Unidos Que lá tem Costureira Que fala inglês Então Tamanha Preconceito E ignorância Da pessoa achar Que uma costureira Tem que ser uma pessoa Que não sabe nada Entendeu? Então a gente Está aqui Nós Estamos aqui Pra mudar isso Né? Pra as pessoas Saberem entender Que pra ser O que nós somos Né? A pessoa que pega Qualquer pedacinho E transforma Numa obra de arte Nós somos É artista Entendeu? Então é isso Vocês tem que colocar Pra cabeça de vocês Que nós vamos Nos tornar Artista Na arte da costura Voltando aqui E tá tudo bem? Vocês estão gostando? Estão vendo Eu direitinho? Tá tudo certinho Meninas? Deixa eu ver O que alguém escreveu Aí Boa noite Valéia Muitas bênçãos É tudo que nós Precisamos Amiga Muitas bênçãos Pra você também Obrigada Ai Tenho 70 Mas gosto mais De aprender Muito bem Gente Nesse negócio De hoje em dia Não tem mais De número Não Idade é só um número Né? Quem falou isso Foi um amigo Da minha filha Que falou assim Nossa Talita Sua mãe É uma gata E ela falou Respeito É minha mãe Ela tem que dar Com a sua mãe E ela falou Né? Ele falou Eu hein Sai dessa Esse negócio De idade É só um número Né? Nossos espíritos É que determina Se nós somos Velho Ou jovem Então vamos lá Então o que nós Vamos fazer aqui Nós pegamos O valor daqui Né? No meu caso Deu 19 Mas cada pessoa Tem sua medida Entre aqui E aqui Né? E a parte mais Mais gordinha Né? Aquela parte aqui Pega Meu deu 19 Eu pego meus 19 Somo com os dois ali 19 20 e 21 Venho aqui Pego meu 21 Aqui Ó Dobro ele Em quatro partes Ó Eu venho aqui Ó Não Primeiro eu marco Né? Aqui ó Aqui Aqui O 21 Vai dar Aqui ó Incrível Né? Que dá Exatamente No círculo Da igualdade Então É aquilo que eu te falei Eu tirei a matemática Coloquei a igualdade O negócio dá certo Aí o que você vai Chegar aqui Ó No 21 Vai dividir em quatro E vai colocar aqui Ó Ó Aqui Né? Aqui Aqui Ó Aqui E aqui Pronto Você dividiu aqui Você vai fazer o que? Você vai pegar Vai voltar Aqui ó Na igualdade Um centímetro e meio Exatamente aqui Aqui Entre esse ponto E esse ponto Aqui Entre o ponto Aqui e o ponto Aqui você vai fazer Um tracinho no meio E depois você vai fazer Exatamente isso aqui ó Que tá feito Então a matemática É desnecessário É desnecessário Entendeu? Agora se de tudo Você tirar a sua igualdade E ver que não tá dançando Faz desse jeito aqui Tá bom? Então isso é mais uma forma De você aprender Então nós vamos seguir Então nós vamos seguir aqui Então aqui tá nosso busto Então do nosso busto Pra baixo Eu vou medir aqui Aqui eu tenho 26 centímetros Que é minha Que é minha semicintura A minha semicintura É aqui debaixo do peito É o único lugar que eu tenho Fino O resto é tudo Gurdinho Aí eu venho aqui Na minha semicintura Depois eu venho aqui E coloco a minha cintura Que é 27, 28, 29, 30, 31 A minha cintura E meu busto Tá tudo do mesmo tamanho Aí o que que eu venho aqui? Eu venho aqui Eu preciso de traçar A minha pence Aqui na minha cintura A minha pence Que vai ficar Do meu umbiguinho Aqui da minha cintura Pra meu busto Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir aqui, ó De um biquinho ao outro Que é o entre meio dos seis Vou pegar Dividir por dois Que deu 20 Professora Por que tem que dividir Porque só é Esse pedaço Gente, eu não vou é Só é daqui até aqui De um lado E daqui até aqui Do outro lado Se a gente tá fazendo Só a quarta parte da peça Não é? Então nós vamos vir aqui, ó E vamos colocar aqui Ó Meus dez centímetros É um onze Dez e meio Meu dez e meio aqui E dez e meio aqui Então vamos lá Tá tudo aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu vou abaixar Eu abaixei dois centímetros Pra quê? Pra que a pence não ficasse Viesse até aqui Só que aqui atrás Eu não tenho peito Então a minha pence Vai vir exatamente Na minha linha Das costas Que seria a linha reta Do busto Então aqui, ó Eu não preciso de abaixar Os dois centímetros Pra pence Aqui, ó Eu não preciso fazer Aquela pence do lado Porque eu não tenho busto Então aqui Nossa peça Vai ficar assim Entenderam? Gente, eu espero que vocês tenham Escreva aí Se vocês estão entendendo É, vocês são artistas, amiga Porque uma pessoa Que pega um pedaço de pano Assim, ó Nu e cru Tá vendo? Assim, ó E faz uma roupa maravilhosa Vou ensinar pra vocês Com um pedaço de pano Assim, ó Vocês fazem um vestido Quer ver? Ó A ousadia é pura, ó Tá vendo aqui? Vocês vão pegar Um pedaço de pano Assim, ó Isso aqui chama Vestido trapézio Você pega ele aqui, ó Ó Tá vendo aqui? Dobre ele assim Pega aquele molde básico Que vocês estão traçando Coloca ele aqui assim, ó Coloca aqui assim De lá pra cá E faz Quando vocês terminarem Vocês têm um vestido assim, ó Lindo, ó Tá vendo? Aí faz a parte da frente A parte das costas Junta tudo Vocês têm um vestido maravilhoso Eu adoro esse vestido Porque fica solto, assim Você coloca o negócio E fica coisas voaçantes Eu tenho bastante vestido trapézio Só tá na moda Pra mim É sempre moda Porque é um vestido Que disfarça Minhas gordurinhas Coloca sobre o salto alto Que é muito elegante Entendeu? Você está entendendo? Tem que entender, meu amor Iris Minha assistente Eu amo você, mulher É isso aí, menina Ó Obrigada Então, vamos lá Aí eu não tenho nada Da parte de cima Aqui em cima Eu não tenho nada Que eu tenho Aqui em cima Tudo que eu tenho aqui Daqui pra cima É diferente Que eu tenho aqui nas costas Então Eu cheguei nesse ponto Aqui da minha cintura Tudo certinho aqui Mas aí eu quero Colocar roupinha Assim no meu vestido Na parte das costas Porque Eu tenho aqui Muito fundo E aí o vestido Eu sempre corto Gente Eu corto O meu vestido atrás Não sei quando eu quero Largo igual esse aqui Eu não corto não Mas quando eu faço Meu tubinho Eu corto ele atrás Entendeu? Porque eu posso fazer Um tubinho inteiro Atrás e colocar um zíper Do lado Não é? Antigamente usava Muito assim E quando você faz Uma roupa de alta costura Você faz isso aí Você não faz Costura atrás Você vem aqui Coloca o zíper E tal Mas depende De cada cor Né? Então Se a pessoa tiver Esse buraco aqui Minha filha Tem que pular a pence Aí você fala assim Não, mas aí eu quero Meu tubinho com pence Então O que que você vai fazer? Você vai vir aqui E eu vou explicar Uma coisa Que vocês precisam De entender Então Quando Vamos falar da pessoa Com o buraco atrás Porque tem muita gente Que tem esse buraco Aqui atrás Então Você vai chegar aqui Na cintura Da parte das costas Da pessoa Né? Então você vai Entrar aqui Ó Um centímetro Um centímetro Se eu coloquei aqui Um centímetro A minha pence Sabe? Que eu ia aumentar Aqui ó Vou aumentar aqui Três centímetros Entendeu? Que é o três centímetros Da minha pence Então Esse meu vestido Esquece a semicintura E agora Ele vai ficar assim Não é? Ele vai ficar Retinho aqui E aí Eu vou pegar E ver Porque eu tenho Que fazer Isso aqui Agora Ó Ó A minhas costas O buraco Das minhas costas Como que eu vou saber Professora O tanto de buraco Que você faz? Você começa Com um e-mail Um e-mail Um e-mail E faz Sua modelagem Com um e-mail Se por acaso Você precisar De entrar mais Você entra Na hora Que a pessoa Vai provar Pra você Não entrar E Entendeu? Aí eu entrei Aqui Um centímetro Aqui ó É um e-mail Não gente É um centímetro Só Deixa eu até apagar Porque ficou Grande Vou tirar aqui Você vai entrar aqui Um centímetro Aqui Mas professora Um centímetro É muito pouco Mas vai fazer A forma No vestido Você só tira Mais Se precisar Entendeu? Vai fazer A forma Aquela forma Assim No vestido Você vem aqui E tal E coloca aqui Aí se eu Rometei três centímetros Pra pence Essa minha pence Aqui agora Das costas Ela já não vai poder Mais ter Um e-mail Pra cada lado Ela vai ser Só uma pence De dois Centímetros Então Ela vai ter Um aqui Um aqui E um aqui E aí Eu vou pegar O meu esquadro Cadê ele? E deve ter que Caí Deu No lugar Você vai pegar E vai levar Isso aqui Até Lá em cima Ele vai Parado Lá No ponto D Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho Feito Na parte da frente Eu descia Dois centímetros Aqui Tá lembrado? Descia Dois centímetros E minha pence Parava aqui Né? Lá na frente Ela para aqui Pra ela Não parar Em cima Do bico Do meu peito Aqui Eu não tenho Bico do peito Na mesma direção Que tá A minha linha Do peito Vai tá A minha linha Das costas Então Ele vai vir Até aqui Em cima Eu não sei Onde cai O meu espaço Eu não tô Achando Aqui Parabéns Hoje eu tenho A companhia Do meu cachorro Aqui embaixo Assim Ó Ó Ó Assim E assim E aí Minha pence Aqui já é Parte de baixo Da minha saia Então aqui É o meu Meu quadril Que também é 31 Vocês sabem Que eu sou retinha Né? É 31 Aí O que que aconteceu? Quando Aí eu vou descer aqui O centímetro Eu desci lá Na frente Na parte da frente Foi 12 Então é 12 Que eu vou descer Aqui também Então eu vou vir aqui Seria aqui Ó 12 centímetros E vou Fazer isso aqui Aqui tá A minha pence Nas costas A mesma medida Que eu coloquei Do entreceio Na frente Eu coloco atrás Eu espero Que vocês tenham Compreendido Isso aqui Aí você fala Assim Professora E agora Isso aqui Termina assim Aí Entra aquele negócio Que eu falei Pra vocês Do vestido Que fica Subindo aqui Assim E quando ele é Minha e sai Então Que fica aquela Parte da perna Da pessoa Parecendo Aquele vestido Mais confrido Na frente É feia a coisa Né Dá vontade De ir lá E falar Você não quer Levar seu vestido Lá na loja Que eu vou Ajeitar Ai meu Deus Eu vejo tanta coisa Que eu tenho vontade De ir lá Pra pessoa Coisar Então gente Aqui tá O meu quadril E vamos supor Que eu tenho O buraquinho Aqui Porque geralmente Quem tem esse buraco Tem assim Um volume De bumbum Vocês quando se tornarem De mão cheia Vocês vão fazer Todas essas observações Que eu estou falando Aliás Já andam na rua Olhando tudo isso Que eu estou falando Entendeu? Então o que que você vai Lá na linha Do seu quadril Entendeu? Lá no seu ponto H Você vai pegar E vai Vai Sair pra fora Três centímetros Esse três centímetros É aquele volumezinho Do bumbum Que eu estou Explicando pra vocês Entendeu? Esses detalhes Ninguém sabe Ninguém explica As pessoas saem por aí Com as roupas Tudo bagunçado Entendeu? Aí depois você vai Unir Deixa eu pegar aqui A parte do esquadro Gente eu vou trazer O meu outro esquadro Porque esse aqui É o esquadro Mais baratinho que tem Mas aqui ele não dá muito certo Entendeu? Porque o meu esquadro É muito pequeno Entendeu? Vou pegar ele aqui Não tem como eu pôr aqui Pra fazer A voltinha Tem que fazer lá Entendeu? Então fica assim Ele passou por aqui Ele passou por aqui Pelo pó Por um centímetro Saiu aqui E daqui A bundinha aqui da pessoa A bundinha aqui Ele saiu aqui E vai descer até o ponto C Que é o comprimento Da saia E aqui A saia segue Então tá vendo? Quando você fechar a pence Isso aqui Vem pra aqui Entendeu? Quando eu fechar a pence aqui Isso aqui Vem pra aqui Entendeu? As coisas vão se ajeitar Aí Eu vou voltar lá Na explicação Da menininha Que eu expliquei ontem Professor Isso aqui tá muito em cima Tá muito em cima Então você quer Assim igual o meu Que é o que usa hoje Hoje usa sim As golas abertas Né? Você vai vir aqui Vai descer Quanto você precisa Quatro Seis O que você quiser Só não desce muito Que depois vai ficar Caindo assim Vai ficar Caindo Mas se for o modelo Você desce Sabe? Os modelos de abadá Os abadás São assim Caindo Eu fiz muito abadá Viu, gente? Aqui Você vai descer Quatro centímetros E vai trazer Aonde você quer Você desceu quatro Aqui você pode descer Dois Dois Três Quatro Seis Tanto que você quiser Você só não pode Passar do meio Então, por exemplo Meu ombro é treze Pra Pra eu usar Corpo Eu só posso ir Até Seis e meio Tá vendo? Eu venho aqui Trago aqui Ó Aqui ó Fica esgoelado De coque Tá vendo? Trago aqui Fica aqui ó Tem isso aqui Porque essa manga Desce um bocadinho Aí eu venho aqui Ó Mantendo isso aqui Se eu quiser um modelo assim Ou se eu quiser camiseta Eu trago Ou alcinha Seja lá o que for Eu trago isso aqui Mais pra cá Tá vendo? Tendo sempre o cuidado Pra não Não deixar isso aqui ó Separado Precisa de medida Pra fazer isso? Não Não precisa Você sabe que Se você tirar Dois centímetros Não vai fazer diferença Entendeu? Só vai fazer diferença Se você tirar Três Quatro Aí sim Vai ficar bem Depotado Mas aí No caso De uma recatinha De uma coisinha Você vai lá E faz Então meninas Tá aqui ó A par das costas Do vestido Quando eu vou traçar Uma coisa Eu sempre faço Recapitulação Das outras coisas Que eu já ensinei Porque o método É sempre o mesmo Não tem como Você falar assim Ah professora Porque é sempre assim Você vai seguindo Ponto A Ponto B Ponto B Ponto E Ponto H E assim você vai Por isso que Quando os meninos Falaram professora É traçar a calça Com prisa É a mesma forma É muito simplesinho Assim Você vai do ponto A Do ponto B Do ponto C Só que Pra quem nunca costurou nada Não pode começar De calça cumprida Entendeu? Porque é muitas idas E voltas E vindas Então o que a gente precisa A gente precisa De primeiro Memorizar o método Que é o que eu tô fazendo Aqui com vocês Do ponto A Ao ponto B Dois centímetros Do ponto A Ao ponto B A quarta parte Do meu busto Do ponto A Ao ponto C Com o ponto B Da minha blusa Do ponto A Ao ponto F É a minha cintura Do ponto F Do ponto E Entre o ponto F E o ponto B Eu coloco O ponto Do meu Da minha cintura E assim você vai Professora Por que que é importante Tirar a cintura? Vai que você queira Uma saia alta É só subir Até aqui em cima E ficar toda elegante Entendeu? Então por isso Que a gente precisa De ter conhecimento O conhecimento Ele está É a base de tudo Então quando eu Mostro pra vocês Aqui na minha boneca Que o ponto A É aqui Que o ponto B É aqui Que o ponto É o ponto E É entre Esse aqui E esse aqui É o meio Aqui Entendeu? Que esse meio É a igualdade Que tem que morrer Exatamente aqui Nessa varinha Que a pessoa tem Que é isso aqui Tá vendo? Então de um lado Ao outro Enfia o fitamento Aqui dentro E ali eu divido No meio Então tudo isso É um método E esse método Se você aprender Você vai costurar Você está aí Na sua cidade Então Você está aí No Rio Grande do Sul Eu vou passar Uma temporada Lá na Bahia Tem uma máquina De costura Na casa Onde você vai Você passou Numa loja Viu um paninho Faz um mimo Pra pessoa Que você está lá Faz um vestidinho Pra você É assim É assim que eu faço Entendeu? Eu chego na casa Dos meus amigos E eu falei Gente, aqui Tem mais Que isso Eu vou consertando aqui Conserto tudo Então as pessoas Acham um prazer enorme Ter eu na casa Dos aqueles Porque eu vou lá Consertar tudo Consertar a cortina Conserto a almofada Conserto tudo Então isso É uma benção Tá bom meninas Ó Já deu a nossa hora Já passou Deixa eu ver O que a Silene Escreveu aqui Ah, você ainda não Gravou as letras? Então meu bem Ó Vai gravando Vai gravando Que você vira professora Então isso é fundamental Quando eu tiver No meu curso Na nossa comunidade As pessoas que compraram O curso E entraram pra comunidade Costurando com o Valério Lá Vocês vão ter O tempo todo Eu Assim Ao vivo Explicando Aquilo que vocês Precisam saber Então não é um curso Que vocês vão comprar Igual de apostila Não é É um curso Que vocês vão comprar Onde que eu vou ensinar Passo a passo E aí Quando vocês tiverem Dúvida Eu vou estar aqui Assim Ao vivo Tirando as dúvidas Das pessoas E E o professor Me explica aí Como é que eu faço Uma manga High-blanc Quer dizer Né Aí eu chego aqui E falo assim Meninos Você só corta assim Ó Você só corta assim Ó Aqui Entendeu E é isso aí Vocês dão Um corte aqui E aí Eu pego Essa medida Daquinha Que é que Entra a sua manga E encaixa ali Ó Meus amores Eu quero Dizer pra vocês Que eu tô muito feliz E vou hoje Falar pra vocês O valor Do meu curso Pra começar Pra vocês Ó Ele vai lá Pro Hotmart Na segunda-feira Ele vai Ele vai estar Disponível Para as pessoas No dia 10 Porque eu vou gravar Os vídeos E vou colocando Vou gravar Dois vídeos Por semana Para cada Dois vídeos Duas aulas online Pra quem Comprar o curso É A pessoa Vai entrar Pra comunidade A comunidade Costurando com o Valério Nessa comunidade A pessoa tem acesso A minha pessoa O tempo todo Pra tirar todas as dúvidas Mas a pessoa Pra comprar esse curso Ela tem que querer estudar Eu não quero vender o curso Pra ter dinheiro no bolso Se a pessoa Não vai querer Aprender A pessoa precisa Querer aprender Querer estudar E me oportunar O tempo todo Professora Eu quero fazer isso Quero fazer aquilo É isso aí Entendeu? Então Para cada aula Que a pessoa Vai tendo acesso Tenha aqui A professora online Porque Parece que não Vocês vão assistir O vídeo gravado Mas quando vocês Estão diante De mim Me vendo Fazendo A mente Abre melhor Entendeu? Então eu vou colocar Esse curso A venda No Hotmart Por R$449 É um curso Completo Com vários tipos De manga Vários tipos De gola Calça comprida Vários tipos De saia Ensinando Modelar E costurar Ensinando Fazer os acabamentos Botões Feche Clare Todo tipo De zíper É ensinando Fazer os acabamentos Simples Os acabamentos Mais complexos É um curso Completo Este curso O valor dele Está estimado Em R$1.200 Eu fiz a pesquisa De mercado E Ninguém Ensina Sem Matemática Tirando Toda a matemática Igual eu tive Todos os cursos Têm Muita matemática Esse método Eu desenvolvi Sendo auxiliada Pelo Pai Celestial Porque eu tinha Umas alunas Analfabetas Eu fico Emocionada E como é que você Ensina Uma pessoa Que não sabe ler Não sabe escrever Não sabe somar Não sabe multiplicar Não sabe nada E aí o Senhor Me iluminou A eu ensinar Desse jeito E hoje Essas mulheres Elas fazem roupas Sabe Lá na África Porque elas eram Africanas Elas eram de Cabo Verde Hoje elas ensinam Elas ensinam Costurar Elas fazem Suas roupas E tem o seu sustento Então Para mim Vocês não tem ideia Então foi aí Que eu desenvolvi O Costurando Com Valéria Que em vez De colocar Duro Nós colocamos Letras E fazemos Assim E no curso Também Eu vou ensinar Como que vocês Modelam As roupas No método Das letras Na tabela Tá bom Com a tabela Sem fazer matemática Usando só a fita E o nosso próprio corpo Porque quando a gente usa O nosso corpo O meu corpo Ele não é o melhor corpo Então se eu consigo Fazer uma roupa Bonita Para esse corpo Aqui O que eu não faço No corpo da Miss Brasil Hein meninas E aquele corpinho Assim O que eu não faria Para aquela mulher Não é verdade Então é assim Por que Porque eu sou Uma artista Da arte Da modelagem Da costura Que é o que eu quero Transformar vocês Tá bom O curso Entra Segunda-feira No Hotmart Vai ser parcelado Doze vezes Doze vezes Vai dar menos De cinquenta reais Por mês Entendeu Vai dar Quarenta e nove reais E noventa É um curso Que eu acredito Que qualquer pessoa Pode pagar Por mês Esse valor E as pessoas Que não têm acesso Ao Hotmart Por causa de cartão Essas coisas É só me chamar No PV E conversar E aí a gente Arranja um jeito De fazer com que Essa pessoa Tenha acesso Ao curso Usando os meios Que ela tem Para o pagamento Eu espero Amanhã Vocês lá Falar Valéria Eu quero Eu quero Eu quero E na segunda-feira Eu já Agilizo Para quem Lá no Hotmart As aulas Não saio Não saio Não saio do youtube Segunda-feira Entra mais Duas aulas Elas vão Ficar lá Um tempo Depois Eu vou Tirar as aulas Porque algumas Aulas Vai lá Para o curso Elas vão Lá Eu vou colocar Aulas Dada ao vivo Vou colocar Lá no curso Eu quero Desejar Para vocês Que vocês Tenham Uma boa Noite Eu quero Agradecer Cada uma De vocês Mas A aula Não termina Hoje Segunda-feira Eu volto Para dar A aula De gola Tá bom Eram Quatro Dias De imersão Já viraram Cinco Agora Vai virar Seis Entendeu Segunda-feira Eu volto E vou dar Mais uma A aula E vou ensinar Vocês Colocar Uma gola Poderosa No vestido Tubir Ou na blusa Que vocês Quiserem Fazer É uma gola Fácil Simples E sem Matemática Vocês vão Aprender Segunda-feira Meninas Estamos Aqui de volta Para mais Uma aula Ao vivo Eu quero Do fundo Do meu coração Desejar A vocês Uma boa Noite Muito Obrigada Muito Obrigada Mesmo Eu estou Realizando O meu sonho E eu quero Realizar o sonho De muita gente Né Esse preço Que eu estou Fazendo Para vocês É um preço Promocional Por ser Minha primeira Minha primeira É minha semente Né Meu primeiro Curso Online Porque A presencial Eu já dou Ele há muito tempo E compro 80 reais Por hora 80 reais Por hora E eu tenho Um monte de gente Para uns é só isso Mas para uns é muito Né Então Baseado nisso Eu estipulei Esse valor E eu espero que esteja Ao alcance De todas vocês Boa noite Ficam bem Durmam bem Sejam felizes E amanhã E amanhã A gente fala Boa noite Boa noite Menina Passou 14 minutos Tchau Fica com Deus Você também Toinha Boa noite Maria Silva Boa noite Antônia Muito obrigada Eu que agradeço Por esses dias Maravilhosos Ao lado de vocês Boa noite Vilma Maria Luzinete Boa noite Valeu Amiga Boa noite Boa noite Vocês façam as roupas Que eu estou ensinando Sabe É isso que eu quero Beijo